The Wire, que no Brasil se chama Escuta, é a melhor série já feita em todos os tempos. Ela tem os melhores personagens que uma série podia querer ter. Macnoach, Banky, Kima, Tenente Daniels, tem o Bubbles, tem o Prez Belusque, Prez Belusque, eu vou colocar o nome dele aqui embaixo pra vocês verem como é difícil de falar, Stringer Bell, tem a Snoopy, Snoopy é foda, cara, você atravessaria a rua se a Snoopy tivesse vindo na sua direção, tem o Clay Davis, Shet, Proposition Joe, Lester Freeman, cara, A lista é interminável, tem ator bom pra caralho, o texto é bom pra caralho, eu não entendo até agora como é que essa série nunca ganhou nenhum prêmio relevante. Eu tenho uma palavra pra definir o melhor personagem dessa série, que é o meu preferido. Omar. Omar Liro é um dos melhores personagens de todos os tempos, ponto. Não encontro comparação em nenhuma outra série, em nenhum outro filme, em nenhuma série de quadrinhos. Omar é foda. O negão começa a série se pegando com outro negão e a gente fica meio sem entender o que acontece. Aí de repente a gente descobre que ele rouba a traficante. No começo é pra sobreviver, aquela coisa de ladrão, mas aí passa a ser uma coisa pessoal e a hora que fica pessoal fica foda. O Omar se transforma num Robocop, o Omar se transforma num Transformer, é o personagem mais foda de todos os tempos. Ele carrega uma dose, um sobretudo, um colete a provas de bala e anda assobiando pelas ruas. E quando o traficante vê ele chegando, eles gritam Omar is coming! Puta que pariu. É o personagem correndo pra todo lado e ele é o cara mais foda de todos os tempos, de todas as séries. Sabe aquela famosa série do episódio Say My Name, em que o Heisenberg tá no deserto e aí chega um outro traficante fodão, ele olha pro outro traficante fodão e fala assim Say My Name. Agora vocês imaginem que o traficante fodão, com aquela cara toda assim, aí de repente ele vai falar o nome do Heisenberg, aí ele olha pro lado assim, aí ele vê o Omar chegando, aí ele fala Omar! Cara, o Mr. White estaria correndo, atravessando o estado da Alabama, feito Forrest Gump, correndo até agora, só que um pouquinho mais branco. A série The Wire começou em 2002 e terminou em 2008. Então ela tem algumas coisas meio atrasadas, de vez em quando você vai ver um pager na série, você sabe o que é um pager? Você lembra do que é um pager? E a série não foi feita em alta definição e nem em widescreen. Só que nessa semana, a HBO, lá nos Estados Unidos, não sei se vai acontecer aqui no Brasil também, começou uma maratona com The Wire em alta definição. A série acabou faz oito anos e eu demorei um pouco pra ver, mas eu quero ver de novo, eu quero ver, rever e quero ver agora, nesse momento. Eu não tenho HBO em casa, mas eu assino essa porra quando The Wire remasterizado chegar no Brasil. HBO, por favor, me mandem uma caixa do The Wire remasterizado em alta definição, quando sair, que eu prometo pra vocês que eu nunca mais falo mal de nada que vocês fizerem, nem de True Blood, nem de Leftovers. Se você viu ou não The Wire, diz aí qual a melhor série que você já viu em todos os tempos. Eu posso afirmar, sem medo de errar, categoricamente, que nenhuma delas é melhor do que o The Wire. Nenhuma delas. Nunca serão. Eu preciso ensinar vocês a fazerem duas coisas importantes para o canal. Se inscrever, obviamente, é a primeira delas. E a segunda coisa é assinar pra receber um e-mail do Nerd Rabugento sempre que sair um vídeo novo. Eu não tenho ainda um dia certo pra lançar os vídeos, então a melhor maneira de vocês acompanharem quando sair um vídeo novo é clicar e se inscrever. Aqui tem um botãozinho de se inscrever. Vocês vão lá e se inscrevem. Aí vai aparecer uma rodelinha do lado, né? Essa rodelinha do lado, vocês clicam, vai aparecer uma janela no meio da tela, e aí tem um campo Enviar Atualizações. Marquem esse campo e pronto! Vocês vão passar a receber um e-mail cada vez que sair um vídeo novo do Nerd Rabugento. Assim vocês nunca mais vão perder nenhuma das grandes novidades do maior canal do mundo de séries e blá 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 blá. Funciona! Se você não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Não se esqueça de marcarem pra receber as novidades via e-mail. Vocês são lindos, vocês são fodas, mas vocês não são Omar. Tchau, tchau, tchau.